Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus Capítulo 1, versículos 1 a 17 Livro da origem de Jesus Cristo Filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou Isaac Isaac gerou Jacó Jacó gerou Judá e seus irmãos Judá gerou Fares e Zara, cuja mãe era Tamar Fares gerou Esron Esron gerou Aram Aram gerou Aminadabe Aminadabe gerou Naasson Naasson gerou Salmão Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Rab Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth Obed gerou Jessé Jessé gerou o rei Davi Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias Salomão gerou Roboão Roboão gerou Abias Abias gerou Asa Asa gerou Josafá Josafá gerou Jorão Jorão gerou Osias Osias gerou Joatão Joatão gerou Acás Acás gerou Ezequias Ezequias gerou Manassés Manassés gerou Amon Amon gerou Josias Josias gerou Jeconias e seus irmãos No tempo do exílio na Babilônia Depois do exílio na Babilônia Jeconias gerou Salatiel Salatiel gerou Zorobabel Zorobabel gerou Abiude Abiude gerou Eliakim Eliakim gerou Azor Azor gerou Sadoc Sadoc gerou Aquim Aquim gerou Eliude Eliude gerou Eleazar Eleazar gerou Matan Matan gerou Jacó Jacó gerou José O esposo de Maria Da qual nasceu Jesus Que é chamado Cristo Assim as gerações Desde Abraão até Davi São 14 De Davi até o exílio Na Babilônia 14 Do exílio na Babilônia Até Cristo 14 Caríssimo irmão Caríssima irmã Uma lista de nomes Muitas vezes estranhos Para nós Mas o sentido Dessa lista Dessa genealogia Que se encontra No início do Evangelho De São Mateus Tem um lugar Muito especial No dia de hoje Porque hoje começa O que nós costumamos Chamar De Semana Santa Do Natal Hoje Na antífona Da oração Do Magnificat Que a igreja faz Diariamente Nós chamamos Jesus de Sabedoria Do Altíssimo Que tudo Determina Com doçuro E com vigor Ó vem ensinar Nos dizemos O caminho Da prudência Deus vai construindo A história Da salvação Passando Por essas figuras Com suas virtudes E pecados Seus limites Suas dificuldades Deus vai construindo Porque ele tem Um plano E mesmo Com os pecados Com as dificuldades Das pessoas Ele sabe Misericordiosamente Aproveitar tudo Aproveite hoje Para rezar um pouco Sobre a sua família Os nomes As aventuras Nós não gostamos Que as pessoas Falem mal De nossa família Mas quando nós Entre nós Verificamos O estado Das nossas famílias Percebemos Que elas Têm muitos Limites Reze Esses limites Agradeça Por eles Tenha A capacidade De louvar A Deus Pela beleza Da sua obra Que constrói Magnificamente A vida A vida Daqueles Que são Seus filhos É palavra De vida eterna A vida A vida A vida A vida A vida A vida Com os Obrigado.